Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos passar aí algumas dicas básicas, tá? Em questão da plataforma Trid, devido a alguns pedidos aí nos vídeos anteriores, tá? No canal, nós vamos fazer aí um vídeo hoje voltado pra isso, tá pessoal? Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero falar pra você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva nesse canal, deixe seu like e o mais importante, ative o sininho, tá bom? Porque assim que eu fizer um novo vídeo, você será notificado. E pessoal, eu vou lançar um desafio aqui, tá? Nosso canal está indo muito bem, tá? Tem pouco tempo que eu comecei no canal e nós estamos em busca das mil inscrições e nós já passamos de 600, tá? Então já está aí quase, né? Está próximo às mil. E eu vou pedir a sua ajuda. Você chame um amigo, passe o link desse canal, pede pra ele se inscrever. Hora que tivermos ali no canal mil inscritos, eu vou fazer um vídeo com uma das estratégias que utilizo, tá bom pessoal? E vou disponibilizar esse vídeo no canal, tá bom? Com uma das estratégias que eu utilizo. Falando em estratégias, eu quero convidar você a olhar os vídeos anteriores, tá? Você vai ver que nós temos resultados nesse canal com operações em contas reais, tá? Em conta real, tá bom? A minha conta, tá bom? Então são operações reais, tá? Em minha conta real, pessoal. Então eu quero chamar a sua atenção, tá? Pra esse detalhe. Assiste os outros vídeos, me ajude com o link desse canal. Nós já estamos aí com 600 inscritos. Pra chegar num número expressivo como esse, é porque o conteúdo é bacana. Vocês estão gostando, sou grato a vocês, tá? Vamos buscar os mil. E assim que nós fizermos, tivermos mil inscritos, Vamos fazer um vídeo aí, revelando uma das estratégias que eu utilizo, tá? Pessoal, hoje aqui eu peguei pra então nós falarmos dessa maravilhosa plataforma. Que é a plataforma Trid, tá? Eu quero começar aqui com um quesito bem básico. Agora não precisa ficar olhando pra mim. Olha pro cursor do mouse. Olha ali. Aqui é o tempo gráfico, pessoal. Então, às vezes as pessoas perguntam, né? O que é M1, M5, M15, M30? Isso é o tempo gráfico, pessoal. E você que define, ó. Deixa eu clicar aqui pra você ver. Olha lá. O que eu utilizo é o gráfico de 5 minutos, tá? Mas veja só. Eu utilizo esse tempo gráfico de 5 minutos pra tá fazendo as entradas no mercado, tá, pessoal? Mas eu vou falar, assim, de mim agora, tá? Eu utilizo também o de 15 minutos e também, às vezes, quando eu quero fazer aí algumas análises de dias anteriores, até de mês, eu uso o diário e o semanal, tá? E eu vou dar uma dica muito legal do gráfico diário. Às vezes você quer saber a tendência, né? Obviamente, depois que o mercado abriu, algumas horas de abertura, né? Vamos pegar aí depois do almoço. Você quer saber a tendência que tá o mercado. Você coloca no gráfico diário, tá? E aí você vai ver se o mercado hoje tá com uma tendência de venda ou se tá com uma tendência de compra, tá? Então você pode tá definindo aqui, ó, pessoal, na plataforma TREAD, o tempo gráfico que você deseja, tá? O gráfico de um minuto também, tá? É recomendado aí pra fazer entradas no mercado. Aliás, todos são, tá, pessoal? Tô falando assim num contexto geral. Eu utilizo, tá? O de cinco minutos. Mas também conheço pessoas que utilizam o tempo gráfico aí de um minuto, de quinze, tá? Agora vamos falar aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui pra vocês verem. Ó, vamos falar aqui do número de contratos, tá, pessoal? Bem simples de entender. Olha ali onde eu estou com o cursor agora, ó. Então vamos supor que você quer fazer uma entrada no mercado com dois contratos. Você digita aqui, ó, tá? Ou com duzentos, tá? Olha, tá aqui. Você digita o número que você quer fazer a entrada. Tem aquele um, dois e três ali, já, pessoal? Você clicando, ó, já vai automático se for um dessas três opções, tá? Esse botãozinho aqui, ó, de compra e o de venda, se você clicar na hora que o mercado está em andamento, tá? Você clicou aí no compra ou você clicou no venda, você vai estar fazendo uma entrada no momento, tá? Aonde tiver ali o preço, né, do mercado, você vai estar fazendo a compra ou a venda. Então você clicou ali, ele já obedece e já dá o comando e já executa a ordem, tá? Agora vamos dizer que você quer colocar uma ordem apregoada, tá? Chama-se apregoada. Vamos colocar aqui, ó. Ah, o mercado está fazendo um fundo. Então se ele voltar aqui embaixo, eu vou executar uma compra, ó. Eu estou colocando aqui uma OCO de 50 pontos, para vocês entenderem, tá? E também 50 pontos de gain por 800 de loss. Pessoal, falando da ordem OCA, tá? Antes que você me pergunte como fazer uma ordem OCA, eu já fiz um vídeo, tá? Por isso que eu convido você, assiste todos os nossos vídeos, não são muitos porque o canal está recente, porém, com um grande número de inscritos. E eu já fiz lá um vídeo detalhando como é que faz a ordem OCA, tá? Então você faz ali só a ordem OCA, mas bom, nós estamos falando de apregoar. Então, para comprar, pessoal, você vai usar o Shift, tá? Você segura o Shift, ó. Eu estou com o Shift apertado nesse momento, tá? Do teclado. E eu vou colocar aqui, ó, aonde eu desejar. Vamos supor que o mercado está lá onde ele está mesmo, né? Que hoje está parado, hoje é feriado. 79,550. Ah, eu quero colocar uma compra aqui no 78... Aqui, ó. 78,925. Então você coloca ali e deixa a sua ordem apregoada. E se você quiser colocar uma venda? Vamos lá, então. Então, você ao invés de apertar o Shift, se você quiser pegar um caderninho, anotar os comandos, é interessante. No começo, há dois anos e meio atrás, eu anotava tudinho. E depois chegava em casa, depois dos cursos, chegava em casa e dava ali uma recapitulada, tá, pessoal? Então eu vou pôr uma compra, uma venda, desculpe. Você vai clicar no... Ó, você vai segurar o Ctrl. Ctrl, segurei o Ctrl apertado. Deixa eu só ver aqui. Isso, ó lá. Coloquei uma venda, tá? De 50 pontos também, tá bom? Então eu tô dizendo que a hora que o mercado descer no 79,085, ele vai estar ali pegando a minha ordem, tá? Executando a minha ordem de venda, tá bom, pessoal? Então você segura o Ctrl apertado, vai com o mouse aonde você quer pôr, ó, aonde você deseja. Ah, eu desejo colocar aqui, ó, no 79,160. Aí você clica. Você clicando, logo após você solta o dedo aí do botão Ctrl, tá? Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Olha, eu anotei também. Bem, reparem aqui comigo, ó, que eu tenho essa força aqui, ó. Eu acho muito legal isso daqui, pessoal. Passa umas informações bacanas do momento do mercado, tá? Essa aqui é a força de agressão do mercado, tá? E eu vou fazer um vídeo também pra você colocar essa força de agressão, tá? Deixa eu ver aqui. Na verdade, eu não vou fazer um vídeo, não. Já vou passar pra vocês aqui, ó. Você vai entrar, na verdade, aqui, ó. Você vai entrar, clicar com outro botão do mouse, tá? Aí você vai vir aqui, ó. Novo objeto, ó. 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 Novo indicador, melhor dizendo, agressão. São tantas informações que eu lembro fazendo, pessoal. Então, tá aqui, ó. Força de agressão, tá? Então, você vai clicar aqui, ó. Vou até clicar pra vocês, porque aqui tem uma pegadinha também que você tem que colocar detalhado. Você vai clicar, ó, em nova linha, tá? Nova linha. Não conclui lá, não. Primeiro você clica aqui, ó. Nova linha. Depois você põe em concluir. Eu vou clicar em cancelar, pessoal, porque eu já tenho o meu, tá? Então, você coloca em concluir. E aí vai aparecer o que eu falei aqui pra vocês, ó. Esses dados são muito importantes, porque, assim, de repente, o mercado chegou num ponto que você quer, né? E, de repente, você vai entrar com uma compra ou com uma venda. Nesse saldo aqui, pessoal, ó. Agora tá zerado, porque não tá tendo movimentação. Se tiver um menos aqui do lado do zero, ou de qualquer outro número que seja, né? Provavelmente não vai tá zero. Se tiver um menos aí, é porque o mercado está com força negativa naquele momento, tá? Se não tiver o sinalzinho de menos, é porque o mercado está com força de compra. Naquele momento tem mais compradores do que vendedores, tá bom? Agora vamos falar aqui, ó. Eu coloquei a ordem oca. Eu até ouvi uns comentários, pessoal, que teve gente comentando lá. Olha, se eu tô positivo na operação, eu quero zerar. Eu não quero esperar bater a minha ordem oca, por exemplo, de 100 pontos. Você quer ver quantas ordens ocas eu tenho aqui? Olha só. Eu tenho ordem oca de 300 pontos, tá vendo? De 200, de 150, de 100, né? Então, de repente, eu faço uma entrada e a ordem não bateu os 300 pontos, por exemplo. Não tem problema. Você vem aqui, ó, e usa esse recurso aqui, ó. Zerar, tá? Então, quanto que você tiver positivo ou negativo, você pode zerar a qualquer momento. Não precisa esperar cumprir a ordem oca, tá? Lembrando, já aproveitando que estamos falando dela novamente. Aqui, pessoal, ó, vermelho, tá desligado, tá? Eu não vou estar usando ordem oca. Então, se eu clicar numa compra ou numa venda, eu vou estar dizendo que tá aberta, tá? Então, se o mercado aí tomar uma proporção gigantesca, como teve aqui, né, ó, e você tá comprado, você vai aproveitar todo esse movimento. Mas também você pode achar que ele, né, vamos dizer que você erra uma análise, e aí você não entra com um stop loss, que eu acho muito importante utilizar o stop loss, aí você acredita que ele continuará subindo, né, e ele toma essa proporção aqui. Então, eu, uma coisa particular, tá, pessoal, de alguns cursos que fiz, algumas mentorias, eu uso o oco. Então, depende o que eu tô buscando, né, no momento da operação, por isso que eu tenho aqui várias ordenzinhas, tá? Então, você clica aqui, voltando, e zera a qualquer momento, tanto positivo quanto negativo, tá? Então, vocês entenderam, ó, nós falamos da compra momentânea do mercado, é só clicar aqui, da venda momentânea, da compra apregoada que você usa o shift, da venda apregoada que você usa o control, nós falamos da ordem oca, nós falamos da força de agressão, e pro vídeo não ficar muito grande, né, pessoal? Eu vou falar aí mais uns minutinhos só e vamos estar finalizando, mas vou fazer mais vídeos de dicas básicas, eu acho muito importante. Eu quero falar com você o que é um gap, né, o famoso gap aí, principalmente pro pessoal que tá chegando agora no mercado, é tanta palavra diferente que quando você vai ver o que realmente significa, você já sabe, né? Então, você começa a se familiarizar com aquela palavra. Aqui no caso, pessoal, ó, o mercado fechou nesse ponto aqui, ó, neste dia, tá? Aqui foi quinta, não, aqui foi sexta-feira, esse aqui é o de segunda-feira. Então, na sexta-feira o mercado fechou aqui, ó, tá? E aí ele abriu com um gap de baixa, ó, ele abriu com um gap de baixa no dia, no próximo dia. Indifere o dia da semana, tá? Gap é isso. No caso aqui, ó, um gap de baixa, porque ele fechou aqui e abriu aqui embaixo, tá? Então, o mercado hoje abriu com um gap, tá? De baixa. E lá foi, e foi fechar o gap. Quando que o mercado fecha o gap, pessoal? Quando ele toca, né, fica ali na linha do fechamento do dia anterior. E quando o mercado abre com um gap de alta? Vamos supor que o mercado tivesse aberto aqui, ó, tá? Seria um gap de alta, tá? Então, é o inverso. Gap de baixa porque o mercado abriu abaixo, como nós estamos vendo aí. Gap de alta é o mercado abriu acima do fechamento do dia anterior. Beleza? Tranquilo quanto a isso? Agora eu quero falar com você, porque assim, eu acho muito importante você saber, né? Vocês saberem essas dicas básicas. Mas eu vou passar umas dicas básicas pra vocês agora. Da parte psicológica, pessoal. Olha, é uma coisa que eu trabalhei muito. Porque se você não tiver um psicológico definido para o trader, disciplinado, se você não trabalhar a sua mente pras operações, você pode saber tudinho. Tudo. Todos os botõezinhos da plataforma. Você pode saber tudo. Você pode ser o mais técnico possível, tá? Não vai ter resultado. Trader tem tudo a ver com emoção, tá? Então, a primeira pergunta que eu tenho pra você é Quanto que você deve buscar ao dia? Vamos falar em porcentagem, tá bom? Pra não ficar uma coisa vaga. Porque valores, cada um pode um valor. De acordo com o bolso, né? Vamos dizer assim. Então, em porcentagem, você precisa ter uma meta diária. Tanto de ganho, quanto de loss, tá? Tanto de gain, quanto de loss. Você precisa ter uma meta definida em porcentagem. Por exemplo, eu vou falar de mim. Eu tenho uma meta de gain de 1 a 3% ao dia. Ou uma meta de loss de 5%. O meu loss é maior. Por quê? O dia que eu tomo loss, eu levo em média 2 dias pra recuperar aquele loss. Beleza. Como vocês podem ver os vídeos anteriores aí, a consistência, ela é maior de gain. Então, o loss acaba sendo risório quando você tem um gerenciamento. É isso que eu quero falar pra você. Você precisa ter um gerenciamento. Você precisa ter uma meta, tá? Então, eu até anotei aqui, quantos porcento eu devo buscar ao dia. Define a sua porcentagem. Mas olha, fique na realidade. Não queira com 100 reais você querer buscar 50 reais por dia. Onde que você consegue ganhar 50% ao dia? É possível? Lógico que é. Mas vai chegar um dia que você pode perder, por exemplo, você ganhou hoje 50% e amanhã 50%. Você tá com 200% porque você tinha 100%. No outro dia você pode perder os 200%. É muito arriscado. Quanto mais você busca, olha, isso é muito importante, tá? Quanto mais você busca em porcentagens, maior é o seu risco, tá bom? Maior é a sua chance também de perder aquele capital. Então, fique na realidade dentro das porcentagens. Busque 1%. É muito, tá bom? Ao dia. Quem que ganha 1% ao dia, pessoal? Se você tiver um gerenciamento, uma disciplina, faz aí 1% ao dia em juros compostos. De 200 reais pra você ver. Quanto que você vai ter em 4 meses? Então, não queira buscar aquilo que tá impossível, tá? Eu falo assim com a maior tranquilidade, tá? Então, quanto que você tem hoje? Esse é o segundo ponto que eu quero falar com você. Quanto que você tem hoje disponível pra fazer operações? 50 reais? 100 reais? 200 reais? Quanto que você tem disponível pra você fazer as operações? Eu vou aconselhar, dar uma dica, tá? Uma humilde dica. Não queiram, não queiram operar um dinheiro, um capital, um recurso que vai fazer falta pra vocês, tá? Porque a hora que você estiver vendo, por exemplo, aquele número ali, ao invés de tá verdinho, que todo mundo gosta de ver, tá vermelhinho, tá negativo, Você tá perdendo um dinheiro que talvez você ia pagar uma conta, que você tinha um compromisso, que você iria usar pra alguma coisa, pra fazer compras, talvez... Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, você precisa começar a um passo de cada vez. Porque não adianta você querer dar um passo grande, porque você vai ter uma decepção. E se você tivesse dado um passinho de cada vez, você ia chegar lá no destino. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, às vezes compensa você ganhar um pouquinho, todos os dias, do que você buscar aí algo surreal. Porque quando você tiver o seu loss, esse loss também pode ser surreal, tá? Pode aí até desanimar você de não querer mais fazer parte do mercado. De não querer mais fazer operações no mercado, tá? Então, defina uma meta diária, tanto de ganho, quanto de perca, dentro dos padrões. Dentro da realidade de vida. Tem muitos casos de pessoas que dobraram a banca. Mas vai lá perguntar. Pede pra ver o histórico dele de 15 dias, pelo menos. A consistência de 15 dias de operações. Não tem. Às vezes a pessoa dobrou. Não tô generalizando, tá, pessoal? Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô falando pra vocês, pra você cuidar do seu dinheiro. Do seu capital, tá? Então, às vezes a pessoa dobrou a banca, mas depois ela perdeu. Ela até colocou mais lá, tá? Então, ela investiu mais, ela não tirou, ela não teve lucro. Ela teve que colocar mais pra continuar, tá bom? Então, eu quero deixar essas dicas pra vocês. Quero também fazer uma recomendação pra vocês. Deixa eu até pegar aqui, pessoal. Só um minutinho. Eu vou fazer uma recomendação pra vocês. Pra vocês aí que estão acompanhando o nosso canal. Olha, tem uma amiga minha. Ela tem um canal também. E eu vou colocar o link do canal dela na descrição desse vídeo. Então, pra você. Ela até colocou aqui pra mim. Aumente sua autoestima e valorize sua beleza. Conhecendo o canal Guida Abukerque. Então, eu vou colocar o link do canal da Guida Abukerque. E você que quer ter dicas aí sobre como elevar a sua autoestima, tá? Dicas de beleza. Principalmente pras mulheres que estão assistindo aí. Mas é pra todos, né? Quem não quer ter a sua autoestima elevada? Então, eu vou deixar uma recomendação pra vocês. Além também do link do canal da nossa amiga Guida. Vou deixar pra vocês o e-mail de contato. Você que quer entrar em contato conosco. Na descrição desse vídeo, pessoal. Também tem aí o nosso e-mail de contato. Pessoal, espero ter correspondido às expectativas de todos. Quero já mandar um grande abraço. Vou falar aqui até uma coisinha à parte pra todos vocês. Deus em primeiro lugar sempre. E as demais coisas podem ter certeza que serão acrescentadas na vida de vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Mega abraço. E até o próximo vídeo. Vamos me ajudar a chegar nas metas? Na próxima meta? A próxima meta é dos mil inscritos. Compartilhe esse link desse canal. Vamos chegar nos mil inscritos. Já passamos de 600. E aí farei um vídeo com uma das estratégias que utilizo. Convido a você mais uma vez. Dá uma olhadinha nos meus vídeos anteriores aí. Temos operações reais, tá? Em conta real. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus mais uma vez.